Agora, considerações fundamentais sobre a ontologia. Vamos lá. Bem, essas considerações são 11. A saber a natureza do ser, a saber a natureza do ser, a questão da qualidade e quantidade das essências, aquilo que é característicamente verdadeiro, no tocante à existência real ou fundamental, temos aqui o monismo, o dualismo e o pluralismo metafísicos. As questões do materialismo, do idealismo e do espiritualismo. O neutralismo metafísico, a acerção que diz que a realidade não consiste nem em ideia e nem em matéria, mas em alguma coisa neutra, de onde se originam tanto o espírito quanto a matéria. E o dinamismo metafísico, aquela qualidade que é energia pura, não sendo nem mental e nem física. O atomismo, que usualmente é materialista. O ilomorfismo, a ideia de Aristóteles que postula a íntima união de forma e matéria e que faz do movimentador inabalável, ou seja, o deus de Aristóteles, não sei se você já ouviu falar do motor imóvel, e aí a origem de todo ser e de toda a atividade. Sendo ele mesmo imaterial, energia pura, incorpore, indivisível, perfeita, etc. Ilosoísmo, a noção defendida por filósofos pré-socráticos de que a realidade pode ser interpretada em termos materialistas ou em termos pã-psiquistas. Naturalismo, que pode envolver o materialismo ou alguma forma de neutralismo, segundo se vê no novo realismo. Para Pitágoras, a realidade é uma questão numérica. Para James, é experiência pura. Para Russell, é eventos co-presentes. Para Bergson, é o ímpeto vital. Para Boulding, é a atividade e os sistemas. O ceticismo, que pensa que a realidade não pode ser conhecida. E aí tem também o positivismo, que diz que procurar a essência mesma da realidade é algo acima da nossa capacidade, sendo assim uma busca estéreo e destituída de sentido. Quanto a maiores detalhes, vamos ver um pouco mais abaixo aqui as ideias de vários filósofos.